Este ciclone que aconteceu há poucos dias, o ciclone de Fred, houve uma tragédia, perdemos casas como estão a ver, perdemos tudo, já não conseguimos mais nenhuma coisa. Assim como as 35 mulheres estão na mesma situação, o centro em si está na mesma situação, é por isso que queremos pedir ajuda. E onde é que estão a morar agora? Nós ainda, algumas outras estão nos centros seguros de acomodação, nas fábricas, onde tem espaço um pouco seguro, outras estão em umas casas vizinhas de lá, outras foram para a vila, nas famílias, mas nessa situação ainda se encontramos nessa situação pecária de si mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.